Música Cantarei louvores a ti, ó grande Deus Pois tudo criaste a terra, o céu e o mar Bem-aventurados são os que confiam em ti Pois o teu braço é forte, tua besta é fiel Teu é o reino e a honra e a glória Para sempre fui criado para te adorar E exaltar teu poder ao Pai E proclamar o quanto é santo Santo, 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 ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao poder de Deus Anjos e acampos queiram me dizer a mim Como lá no céu, lá no céu Santo, 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 ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao poder de Deus Anjos e acampos queiram me dizer a mim São como lá no céu, lá no céu Glória ao Cordeiro de Deus Glória ao Leão de Judá Glória a raiz de Davi Glória a ele a morte venceu Glória a ele o livro abrirá Glória a ele vai voltar Glória pra sempre glória Santo, 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 ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus Anjos e acampos queiram me dizer a mim Glória ao Cordeiro de Deus 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 Glória ao poder, glória ao poder, glória ao poder de Deus Sinh cơ, tặng bây kênh hố sổ Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Senhor, tão pequeno Eu sou, mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Pois o Senhor é o meu Deus forte A Tua glória enchendo toda a igreja Vamos adorar o autor da nossa fé Aquele que mudou nossa história Sua vida ele entregou no plano de vitória E hoje vamos proclamar Cristo, Rei da Glória Glorifica, irmão Alegra o teu coração Pois a escrave não acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Vamos adorar o autor da nossa fé Aquele que mudou nossa história Sua vida ele entregou no plano de vitória E hoje vamos proclamar Cristo, Rei da Glória Glorifica, irmão Alegra o teu coração Pois a escrave não acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Vida que ele conquistou Na amada cruz Nossos pecados perdoou Nossos pecados perdoou E hoje vamos contemplar A eternidade amém O sangue de Jesus nos libertou O sangue de Jesus nos libertou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar E uma nova vida vai começar E uma nova vida vai E uma nova vida vai Vai começar Vai começar Come, fly for me, come Come, fly for me, come De todo poder Abriu o mar e fez o fogo passar E no deserto fez cair um aná O meu Deus Fez o cego voltar a ver O paralítico se levantar Que é o Deus que agora quer operar És o Deus do céu, o Deus criador Salto, salto, roler O Deus de paz e perdão Ele é o alfa e o homem que é o princípio e o fim Este é o meu Deus que fez até existir Deus que me ama o primeiro antes de eu nascer Quem te ama também quer falar com você Ele é o grande e eu sou O Deus do Shaddai Maravilhoso Deus do céu, o céu, o Senhor O meu Deus Cuida da minha família Abre porta onde não há saída Me ensina a perseverar O meu Deus No grandeza para os seus sangros Na formália Ele está presente Na batalha Ele dá vitória O meu Deus Cumpre as suas promessas Porque é a fiel Sim, é fiel É o Deus do céu, o Deus criador Santo, salto, roler O Deus de paz e perdão Ele é o alfa e o homem Do princípio e o fim Este é o meu Deus que fez até existir Deus que me ama o primeiro antes de eu nascer Quem te ama também quer falar com você Ele é o grande e eu sou O Deus do Shaddai Maravilhoso Deus do céu, o céu, o Senhor Deus do céu, o céu, o Senhor Deus do céu, o Deus criador Santo, salto, roler O Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu Ele é o alfa e o homem Do princípio e o fim Este é o meu Deus que fez até existir Deus que me ama o primeiro antes de eu nascer Que te ama também quer falar com você Ele é o grande e eu sou O Deus do céu Para virar o amor Deus do céu, o Senhor Adeus Seja o amor Deus do céu, o céu, o céu, o céu O céu, o céu, o céu, o céu Eu gosto muito de chocolate E quem não gosta de chocolate Mas meu Jesus não é de chocolate O meu Jesus também não é coelho Tentam me enganar Uma história Que coelho, bota ouro Posso até ser criança Mas nessa história Eu não caio, não Pois eu já li na Bíblia Que o meu Jesus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é coelho O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é coelho O meu Jesus morreu na cruz Mas ao vencer o dia ressuscitou Eu gosto muito de chocolate E quem não gosta de chocolate E quem não gosta de chocolate Mas meu Jesus não é de chocolate O meu Jesus também não é coelho Tentam me enganar Tentam me enganar Uma história Que coelho, bota ouro Posso até ser criança Mas nessa história Eu não caio, não Pois eu já li na Bíblia Que o meu Jesus não é coelho O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus morreu nas ruas Mas ao terceiro dia ressuscitou O meu Jesus não é por ele O meu Jesus é por ele O meu Jesus não é por ele O meu Jesus é por ele O meu Jesus não é por ele O meu Jesus é por ele O meu Jesus morreu nas ruas Mas ao terceiro dia ressuscitou Mas ao terceiro dia ressuscitou Mas ao terceiro dia ressuscitou Cantarei louvores a ti, ó grande Deus Pois tudo criaste A terra, o céu e o mar Bem-aventurados são os que confiam em ti Pois o teu braço é forte Tua besta é fiel Teu é o reino E a honra E a glória Para sempre Fui criado Para te adorar E exaltar E exaltar Teu poder ao Pai E proclamar O quanto é santo Santo, santo Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória, glória, glória O poder de Deus Anjos e acampos Queiro, vinte e serafins Vão voar do céu Lá do céu Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória, glória, glória O poder de Deus Glória O poder de Deus Glória ao seu poder de Deus Glória ao leão de Judá Glória a raiz de Davi, glória a ele a morte venceu Glória a ele o livro abrirá, glória a ele vai voltar Glória pra sempre, glória Santo, 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 ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao Corteiro de Deus Santo, 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 ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao Corteiro de Deus Santo, 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 ele é três vezes santo Glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória, glória Clória ao Corteiro, glória ao Corteiro de Deus Glória ao poder de Deus Vamos adorar o autor da nossa fé Aquele que mudou nossa história Sua vida ele entregou no plano de vitória E hoje vamos proclamar Cristo, Rei da glória Glorifica, irmão Alegra o teu coração Pois a escravidão acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Vamos adorar o autor da nossa fé Aquele que mudou nossa história Sua vida ele entregou no plano de vitória E hoje vamos proclamar Cristo, Rei da glória Glorifica, irmão Alegra o teu coração Pois a escravidão acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Vida que ele conquistou Na amada cruz Nossos pecados perdoou E hoje vamos contemplar A eternidade A eternidade amada cruz 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 Vai começar Vai começar Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Partiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Teu sorte Senhor, tão pequeno Eu sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batiza-me com o Espírito Santo Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Pois o Senhor é o meu Deus forte Deus forte A Tua glória enchendo toda a igreja A Tua glória enchendo toda a igreja Eu gosto muito de chocolate E quem não gosta de chocolate Mas meu Jesus não é de chocolate O meu Jesus também não é coelho Tentam me enganar Uma história Uma história E coelho Bota outro Posso até ser criança Mas nessa história Eu não caio não Pois eu já li na Bíblia Que o meu Jesus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é coelho O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus morreu na cruz Mas ao vencer o dia ressuscitou Eu gosto muito de chocolate E quem não gosta de chocolate Mas meu Jesus é cordeiro Mas meu Jesus não é de chocolate O meu Jesus também não é coelho O meu Jesus também não é coelho Tentam me enganar Uma história E coelho E coelho Bota outro Posso até ser criança Mas nessa história E a história Eu não caio não Pois eu já li na Bíblia Que o meu Jesus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus morreu nas ruas Mas ao terceiro dia ressuscitou O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus morreu nas ruas Mas ao terceiro dia ressuscitou Mas ao terceiro dia ressuscitou Mas ao terceiro dia ressuscitou O meu Jesus é cordeiro de Deus 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 O meu Deus é cordeiro de Deus O meu Deus é cordeiro de Deus Te faze perdão Ele é o alfa e o alfeio O alfeio ao homem que é o princípio e o fim Este é o meu Deus que fez até existir Deus que me amou primeiro antes de eu nascer Quem te ama também quer falar com você Ele é o grande e eu sou O Deus é Shaddai Maravilhoso, Deus do céu, sua é o Senhor O meu Deus, cuida da minha família Abre porta onde não há saída Me ensina a perseverar O meu Deus, não agradeça para os seus servos Na jornalha Ele está presente Na batalha Ele dá vitória O meu Deus, cumpre as suas promessas Porque é fiel, sim é fiel É tudo é doce, o Deus criador Santo, santo, olheiro, Deus de paz e perdão Ele é o amor e o homem, a princípio e o fim Este é o meu Deus que fez até existir Deus que me amou primeiro, antes de eu nascer Que te ama também, quer falar com você Ele é o grande, eu sou o Deus do Chagall Maravilhoso, Deus do céu, sua é o Senhor Deus do céu, seu Deus do céu, sua é o Criador Santo, santo, olheiro, Deus de paz e perdão Ele é o Papa e o óleo, a princípio e o fim Este é o meu Deus que fez até existir Deus que me amou primeiro, antes de eu nascer Que te ama também, quer falar com você Ele é o grande, eu sou o Deus do Chagall Para de novo, Deus do céu, sua é o Senhor Adeus, seja o amor Adeus, seja o amor Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batista-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Senhor, tão pequeno Senhor, tão pequeno Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Abençoa meu Pai, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batista-me com o Espírito Santo Batista-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor é o meu Teu sorte Teu sorte Batista-me com o Espírito Santo Batista-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Pois o Senhor é o meu Teu sorte Teu sorte Cantarei louvores a ti, ó grande Deus Pois tudo criaste a terra, o céu e o mar Bem-aventurados são os que confiam em ti Pois o teu braço é forte, tua besta é fiel Teu é o reino e a honra e a glória Para sempre fui criado para te adorar E exaltar teu poder ao Pai E proclamar o quanto é santo Santo, 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 ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao poder de Deus Anjos e acanjos, querubim, de serapim, vão voar no céu Lá no céu Santo, 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 ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao poder de Deus Anjos e acanjos, querubim, de serapim, vão voar no céu Glória, glória ao poder de Deus Glória ao poder de Deus Glória ao leão de Judá Glória a raiz de Davi Glória a ele a morte venceu Glória a ele o livre a brilhar Glória a ele vai voltar Glória pra sempre glória Santo, santo, santo Ele é 3 vezes Santo Glória, glória, glória ao Corteiro de Deus Anjos e at … deавать de ser homens, nosso irmão lá no céu, lá no céu Santo, santo, santo Ele é 3 vezes Santo Glória, glória, glória ao Corteiro de Deus Anjos e at … deавать de ser homens, nosso irmão lá no céu, lá no céu Glória, 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 Glória ao poder, glória ao poder, glória ao poder de Deus Glória ao poder, glória ao poder, glória ao poder, glória ao poder de Deus Sua vida entregou no plano de vitória e hoje vamos proclamar Cristo, Rei da glória Glorifica, irmão, alegra o teu coração Pois a escrave não acabou, o sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Vamos adorar ao autor da nossa fé Aquele que mudou nossa história Sua vida ele entregou no plano de vitória E hoje vamos proclamar Cristo, Rei da glória Glorifica, irmão, alegra o teu coração Pois a escrave não acabou, o sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Vida que ele conquistou Na amada cruz Nossos pecados perdoou E hoje vamos contemplar a eternidade Amém Glorifica, irmão, alegra o teu coração Pois a escrave não acabou, o sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Glorifica, irmão, alegra o teu coração Pois a escrave não acabou, o sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar E uma nova vida vai E uma nova vida vai E uma nova vida vai Eu gosto muito de chocolate E quem não gosta de chocolate E quem não gosta de chocolate Mas meu Jesus não é de chocolate O meu Jesus também não é coelho Tentam me enganar Uma história E coelho, bota ouro Posso até ser criança Mas nessa história Eu não caio, não Pois eu já li na Bíblia Que o meu Jesus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus morreu na cruz Mas ao descer o dia ressuscitou Eu gosto muito de chocolate E quem não gosta de chocolate Mas meu Jesus é cordeiro Mas meu Jesus não é de chocolate O meu Jesus também não é coelho Tentam me enganar Uma história E coelho, bota ouro Posso até ser criança Mas nessa história Eu não caio, não Pois eu já li na Bíblia Que o meu Jesus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus morreu na cruz Mas ao descer o dia ressuscitou O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus morreu na cruz Mas ao terceiro dia ressuscitou Mas ao terceiro dia ressuscitou Mas ao terceiro dia ressuscitou O meu Deus é dama de todo poder Abriu o mar e fez o fogo passar E no deserto fez cair o maná O meu Deus fez o cego voltar a ver O paralítico se levantar Que é o Deus que agora quer operar És o Deus do céu, sou o Deus criador Santo, santo, roleiro, Deus de paz e perdão Ele é o alfa e o homem que é o princípio e o fim Este é o meu Deus que fez até existir Deus que me amou primeiro antes de eu nascer Que te ama também e quer falar com você Ele é o grande e eu sou O Deus do Shaddai Maravilhoso Deus do céu, sou o Senhor O meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Cuida da minha família Abre porta onde não há saída Me ensina a perseverar O meu Deus do céu, meu Deus do céu O meu Deus do céu, meu Deus do céu O meu Deus cumpre as suas provessas Porque é fiel Sim, é fiel És o Deus do céu, o Deus criador Santo, santo, oleiro, Deus de paz e perdão Ele é o amor e o amor, ele é o princípio e o fim Este é o meu Deus que fez antes existir Deus que me amou primeiro, antes de eu nascer Quem te ama também quer falar com você Ele é o Deus e eu sou, Deus do céu, 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 Deus do céu És o Deus do céu, o Deus criador Santo, santo, oleiro, Deus do céu, 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 Deus Adeus, seja o amor Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Ti dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Teu sorte Senhor, tão pequeno Sou, mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai, minha mãe, meus irmãos Irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batiza-me com o Espírito Santo Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo Toda a igreja Quero a Ti dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor cuida de mim Pois o Senhor é o meu Deus forte Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo Toda a igreja Quero a Ti dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Pois o Senhor é o meu Deus forte Cantarei louvores A Ti, ó grande Deus Pois tudo criaste A terra, o céu e o mar Bem-aventurados São os que confiam em Ti Pois o Teu braço é forte Tua besta é fiel Teu é o reino E a honra E a glória Para sempre Foi criado Para Te adorar E exaltar Teu poder ao Pai E proclamar O quanto é santo Santo, santo Santo, santo, santo Ele é rei, 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 santo Glória, glória, glória O poder de Deus Anjos e acanjos Queiro, vinte e serapim Vão voar no céu Vão voar no céu Santo, santo, santo Ele é rei, 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 santo Glória, glória, glória O poder de Deus Anjos e acanjos Queiro, vinte e serapim Vão voar no céu Vão voar no céu Glória ao poder de Deus Glória ao leão de Judá Glória a raiz de Davi Glória a ele a morte venceu Glória a ele o livro abriu 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 Glória ao Cordeiro de Deus Anjos e anjos, querubins, serafins, louvão lá no céu Lá no céu Glória, glória, glória Coroar Glória, glória Glória, glória Coroar Glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro Glória ao Cordeiro de Deus Glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro de Deus Vamos adorar o autor da nossa fé Aquele que mudou nossa história Sua vida Ele entregou no plano de vitória E hoje vamos proclamar Cristo, Rei da glória Glória ao Cordeiro de Deus Glória ao Cordeiro de Deus Alegra o teu coração Pois a escrava não acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Vamos adorar O autor da nossa fé Aquele que mudou Nossa história Sua vida é dentro de nós No plano de vitória Que hoje vamos proclamar Cristo, Rei da glória Purifica, irmão Alegra o teu coração Pois a escrave não acabou O sangue de Getú nos libertou E uma nova vida vai começar Vida que Ele conquistou Na amada cruz Nossos pecados perdoou E hoje vamos contemplar A eternidade Amém Purifica, irmão Alegra o teu coração Pois a escrave não acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Purifica, irmão Alegra o teu coração Alegra o teu coração Pois a escrave não acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar E uma nova vida vai E uma nova vida vai Uma nova vida vai O meu Deus é dono de todo poder Abriu o mar e fez o fogo passar E no deserto E no deserto fez cair um aná O meu Deus Fez o cego voltar a ver O paralítico se levantar Que é o Deus que agora quer operar És o Deus do céu O Deus criador Santo, santo, roleiro Deus de paz e perdão Ele é o alfa e o homem Que é o princípio e o fim Este é o meu Deus Que fez até existir Deus que me amou primeiro Antes de eu nascer Que te ama também Quer falar com você Ele é o grande e eu sou O Deus do Shaddai Maravilhoso Deus do céu, sou o Senhor O meu Deus Cuida da minha família Abre porta onde não há saída Me ensina a perseverar O meu Deus No grandeza para os seus servos Na jornalha ele está presente Na batalha ele dá vitória O meu Deus O meu Deus Cumpre as suas promessas Porque é fiel Sim, é fiel És o Deus do céu És o Deus do céu É o Deus do céu O Deus criador Santo, santo, roleiro Deus de paz e perdão Ele é o alfa e o homem Que é o princípio e o fim Este é o meu Deus Que fez até existir Deus que me amou primeiro Antes de eu nascer Que te ama também Quer falar com você Ele é o grande e eu sou O Deus do Shaddai Maravilhoso Deus do céu O Senhor É o Senhor És o Deus do céu O Deus criador Santo, santo, alegre De paz e perdão Ele é o alfa e o homem Que é o princípio e o fim Este é o meu Deus Que fez até existir Deus que me amou primeiro Antes de eu nascer Que te ama também Quer falar com você Ele é o grande e eu sou Não no chão No chão Não me assinante Não me assinante Eu nascer Oh Senhor Adeus Sejam bom Oh Amém Eu gosto muito de chocolate E quem não gosta de chocolate Mas meu Jesus não é de chocolate O meu Jesus também não é coelho Tentam me enganar Uma história Que coelho bota outro Posso até ser criança Mas nessa história Eu não caio não Pois eu já li na Bíblia Que o meu Jesus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é forneiro O meu Jesus morreu na cruz Mas ao descer o dia ressuscitou Eu gosto muito de chocolate E quem não gosta de chocolate Mas meu Jesus não é de chocolate O meu Jesus também não é coelho Tentam me enganar por uma história Que coelho, bota ouro! Posso até ser criança, mas nossa história Eu não caio, não! Pois eu já li na Bíblia o que o meu Jesus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é forneiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é forneiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é forneiro O meu Jesus morreu na cruz Mas ao descer o dia ressuscitou O meu Jesus é forneiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é forneiro O meu Jesus morreu na cruz Mas ao descer o dia ressuscitou Mas ao descer o dia ressuscitou Mas ao descer o dia ressuscitou Eu não tenho certeza Mas ao descer o dia ressuscitou Eu não tenho certeza Mas ao descer o dia ressuscitou